Bom dia, pessoal! Hoje eu vou mostrar resultado pra vocês de algumas orquídeas que eu plantei de ponta cabeça pra ver como que elas iriam se recuperar. Essa daqui já tá com a haste floral formando os botões. Quando eu coloquei essa orquídea aqui, gente, ela tava com a haste bem pequenininha e praticamente sem raízes. E olha o resultado incrível que eu já tô tendo. A haste floral buscou a direção da luz, se ergueu pra cima. O que eu coloquei aqui, onde tem essa telinha de sombrite, foi esfagno. Coloquei esfagno nessa madeirinha que é o sanção do campo, prendi com a abraçadeira e depois prendi a minha orquídea. Tá vendo? A orquídea não ficou em contato muito com o esfagno, mas o esfagno dá umidade pra ela. Essa daqui é aquela que foi atacada por lesma, também coloquei ela aqui meio que de ponta cabeça. Já tá começando a emitir raizinha. E o resultado tá sendo muito bom. Ela, por enquanto, continua assim, ó. Nessa mesma posição que ela foi colocada, só a haste que subiu pra cima. Mas eu vou mostrar essa daqui do lado, ó. Ela também foi colocada bem de ponta cabeça. Olha como que ela já se ergueu. Com o passar do tempo, gente, a própria orquídea vai buscar a sua posição. Ela busca também a direção da luz. Olha como que está linda essa orquídea. Olha pra esse enraizamento. Gente, eu fico muito feliz, muito satisfeita quando eu vejo esse tipo de resultado nas minhas orquídeas. Se você tá com uma orquídea aí que tá sem raízes, difícil de recuperar, tenta colocar nesse cultivo de ponta cabeça pra vocês verem, pessoal. Essa daqui é a mesma coisa. Prendi um pouquinho de esfagno com a braçadeirinha. Peguei outra braçadeira e prendi a orquídea. Rego todo dia, gente. Rapidinho ela soltou um cake e já tem raizinha encostando aqui na madeira. Essa planta estava sem raízes, sem nenhuma raizinha. Só tinha... é o vegetal mesmo. O importante é não deixar sem rega. Olha a outra aqui, ó. Essa daqui já é uma Oncidium. É Oncidium nanum que eu quase perdi, gente. A minha orquídea estava tão linda. De repente ela começou a apodrecer, foi apodrecendo. E a parte que eu consegui tirar pra tentar recuperar foi essa daqui, ó. Eu coloquei também de ponta cabeça. Já soltou a brotação nova. E também já tá começando a enraizar. Aqui, ó. É uma que só tinha uma raizinha. É uma falenópolis. Tinha uma raizinha verde e uma pontinha de caule. Coloquei aqui, ó. Do jeito que vocês estão vendo. E olha o resultado maravilhoso. Maravilhoso. Já tá brotando, gente. Lindo. E pra finalizar esse vídeo, quero desejar feliz dia das mães com essa floração. Pra todas as mamães. Que Deus abençoe. Que amanhã seja um dia maravilhoso pra vocês. Tá? Olha que floração perfeita. Dedico a cada uma de vocês. Esse daqui é um Catacetum osculato. Planta maravilhosa. Soltou esse cacho bem abundante. E eu já vi que ela também tá soltando uma outra haste. Deixa eu virar aqui. Pra mim tentar mostrar pra vocês. Que já tá subindo aqui, ó, gente. Uma nova hastezinha floral. Coisa linda, né? Então, fica todos com Deus aí. Deus abençoe. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Forte abraço pra todos. Um ótimo final de semana. E até a próxima.